Entrevista com o volante Guilherme Mantuan, autor do terceiro gol na vitória do Botafogo sobre a Inter de Limeira, por 3x0 na última segunda-feira. Mantuan, primeira pergunta para você. Apesar da sua experiência, como foi substituir um dos melhores jogadores do campeonato na posição, o Jean Victor, principalmente por você ser destro, e gostaria que você também avaliasse sua participação no jogo de ontem? É, boa tarde. O Jean fez um excelente campeonato paulista, ficou fora desse jogo por suspensão. Então, pude ali, em uma conversa com o Zago, ser deslocado para a lateral esquerda. E acredito que fiz uma boa partida e pude ajudar a equipe aí com a classificação. Mantuan, como foi essa conversa com o Zago? O Zago ontem, na entrevista coletiva, disse que conhece você desde os tempos do Corinthians. Como foi que ele chegou para você e falou, pô, preciso que você jogue na lateral esquerda? É, ele sabe que eu já joguei bastante de lateral direito. Então, era só uma questão de mudar o lado do campo, né? Porque as características de jogo são praticamente as mesmas em relação ao posicionamento, a parte ofensiva e defensiva. Então, foi tranquilo em relação a isso, porque acaba sendo a mesma posição, só muda o lado do campo. A outra pergunta para você, Mantuan. Você perdeu quase toda a primeira fase do Paulistão por causa da contusão que você teve. E voltou apenas nesses últimos jogos. Você não pôde ter uma sequência de jogos por causa disso. E quando chegou, eu já tinha muita desconfiança sobre o que você poderia entregar. O jogo de ontem mostrou que você tem condições de brigar pela titularidade. E você gostaria de ter uma sequência na posição de volante ou lateral? É, contusões, lesões, acho que fazem parte da vida de um atleta. É claro que a gente trabalha para que isso não aconteça, mas em alguns pontos são meio que inevitáveis. Então, no começo do Campeonato Paulista eu tive ali uma contusão, fiquei de fora. E pude voltar agora, me recuperar bem, pude atuar nos dois tempos tranquilamente, foi muito bom nesse aspecto físico. E estou agora buscando pelo meu espaço dentro da equipe, crescendo com a equipe. E independente de ser como volante ou como lateral, eu estou procurando evoluir, a crescer, para que eu possa buscar o meu espaço aqui dentro. A outra pergunta, Mantuan, você se vê como futuro lateral esquerdo para a Série C na iminente saída do titular Jean Victor? Não, acho que isso é uma decisão que o treinador vai tomar ao longo dos próximos dias, da temporada. Tem muita coisa para acontecer ainda esse ano, então é o trabalho do dia a dia, é o trabalho da semana. Algumas partidas, pode ser que peça isso, pode ser que não. O futebol é muito dinâmico, então não tem como a gente cravar essas coisas agora, até muito cedo. Então, é uma decisão que ao longo das próximas semanas o treinador vai tomar. Outra pergunta para você, Mantuan. O fato de na sua carreira sempre ser pautada pela sua versatilidade, te tornando um verdadeiro Coringa, pode atrapalhar ou ajudar você a ser um titular absoluto na sua real posição? Eu acredito que tudo depende da maneira com que a gente enxerga as coisas. Então, eu vejo como um ponto bom, um ponto forte a ser, até na vida de um atleta, na carreira de um atleta. Então, já pude ter experiências ali, atuando no meio, na lateral direita, agora na lateral esquerda. Então, acho que isso agrega muito a minha parte de entendimento do jogo, a parte tática. Hoje o futebol, hoje ele pede muito isso, a parte de você saber por que você está em certo espaço, saber o timing das jogadas. Então, isso é muito importante, eu vejo que eu venho crescendo em relação a isso. Mantuan, parabéns pela partida. Qual a sua posição que você mais gosta de jogar? E você fala com o seu irmão direto, ele deve estar chateado pela eliminação, diferente de você. Eu fiz a minha base toda, jogando no meio, jogando como meia, jogando como segundo volante. E, posteriormente, fui colocado ali na lateral direita. Então, tenho mais facilidade, eu diria assim, para jogar pelo meio. Porém, eu me vejo com um potencial muito grande na lateral, já falei isso outras vezes. Então, não é algo que eu quero cravar e falar, só vou jogar nessa. Até porque o futebol te proporciona oportunidades, assim como na noite de ontem. Tive uma noite muito feliz e atuando em uma posição que eu nunca tinha jogado. Então, eu não quero cravar nada, eu quero trabalhar, evoluir, seja para jogar como lateral, jogar como um segundo volante, como um meia. E eu acho que isso tem muito a agregar para mim, para a equipe. E, quanto ao meu irmão, eu converso muito com ele. Diariamente a gente conversa, conversa sobre as escolhas do dia a dia ali. Escolhas do treino, dia a dia de treino. Então, é claro que ele fica chateado, tem uma eliminação, mas faz parte da vida do atleta, faz parte de qualquer grupo de trabalho, uma eliminação ou um título. Então, é algo que certamente ele não está feliz em relação a isso. Mas, também ali tem outras competições. Enfim, é isso. Antônio, foi o seu primeiro gol como profissional, gostaria de saber como foi a sensação ali na hora para você. E como você apareceu dentro da pequena área, já que você estava jogando de lateral esquerdo? É um pedido do Zago, quando os laterais avançarem? Foi mais um alívio, justamente pela contusão que eu tive aí no último mês. Fiquei acabando de fora, dessa primeira fase. Aquele sentimento de que poderia ter ajudado a equipe também. Fica essa sensação aí. Só que foi mais uma sensação de alívio. Como eu falei, o entendimento de você acompanhar a jogada, você ter ali o discernimento da jogada também. Então, foi um momento ali que eu já estava participando da jogada. Optei por ficar já na frente. Não tinha necessidade de recuar ali no momento que a bola foi para a área. E tive a felicidade aí de fazer esse gol. E a última pergunta, Mantuan. Titular diante da Inter, marcou gol. Agora decisão contra o Ituano. Como está a expectativa do elenco tricolor? E se você espera ser mantido na equipe titular? Estamos confiantes. O trabalho já vem sendo muito bem feito. A noite de ontem também comprovou mais uma vez isso. E estamos muito felizes, muito confiantes, como eu já disse. E quanto ao jogo de quinta-feira, o Zago vai tomar as melhores decisões para a partida. Em prol do Botafogo, em prol da equipe. E eu tenho certeza que vai ser o melhor para todos.